Mato e Fifi Quebra-cabeça Fundo do mar Vamos visitar o fundo do mar Um imenso jardim de algas marinhas Onde eu me envolvo Como se fosse O abraço de um polvo Peixinhos brincam nadando Para lá e para cá Mas quando o cardume se junta Atenção Com certeza tem por perto Um tubarão Fiquem atentos Que em qualquer momento No nosso caminho Podemos encontrar o pequenino Cavalo marinho E se aqui encontramos cavalos Você vai se admirar Quando descobrir que existem Estrelas do céu E estrelas do mar Viajando pelas águas salgadas Se precisar de ajuda Procure uma tartaruga Elas atravessam os oceanos Colocam seus ovos em praias quentinhas E vivem muitos anos A vida no mar é rica e completa E o bicho homem Precisa ter mais respeito e atenção Pois seu lixo está invadindo os mares E causando muita confusão E esse breve passeio Foi só uma espiadinha na vida marinha Queixes multicoloridos Cobras, esponjas, conchas Lagostas e ostras São milhares os animais Que vivem na imensidão dos mares Mato e Vivi Quebra-cabeça Fazendinha Essa é uma linda fazendinha Pequenina e toda arrumadinha Vejam só o galinheiro As galinhas botam ovos Cacarejando o dia inteiro Tem também um campo vasto Cheio de capim verdinho Onde a vaca e o bezerro Ficam soltos E felizes Mastigam o pasto Bem devagarzinho Do outro lado tem um lago Com água fresquinha E muitos patos A dona Pata e seus patinhos Nadam E depois passeiam Enfileirados Pelos rumos da fazendinha Balançando crino e rabo Segue um lindo cavalo branco Cavalgando Seu grande corpo Ele empina E mostrando todos os dentes Sorri e relinchando Aqui também tem bicho homem Fazendeiros e fazendeiras Trabalham juntos o dia inteiro Plantando o que comem Agora estão recolhendo Todo o esterco dos animais Para fazer um rico adubo Pois nessa fazendinha Não entra veneno jamais E por fim Vamos conhecer as plantações Tem uma horta Cheia de verduras e legumes E um pomar Com banana Limão Caju Pitanga Cacau E guaraná Frutas Para todas as estações O sol Que ilumina E alimenta Todos na fazendinha Está se pondo Sua luz Vagarosamente Diminui Ao seu abaixar Os animais se recolhem Pois é hora de dormir E descansar Mato e Fifi Quebra-cabeça Brinquedos E brincadeiras Tenho certeza De que você gosta de brincar Pode ser no quintal No jardim No quarto Ou na sala de estar Encontre um chão lisinho E gire bem forte o peão Ele vai assobiar Garantindo a diversão Brinquedo de moleque E brinquedo de moleca Feito de plástico Palha Madeira O pano O pano É a divertida boneca Desenhe com um X Quadrados no chão Números Pulos ligeiros Que desfiam da pedrinha Está pronta A amarelinha Um círculo de amigos Lado a lado Ninguém solta a mão Roda, roda, roda Gira a ciranda Todos juntos Cantam a canção Vareta Cola Papel de seda Lata Linha E todo o céu Uma buzina apita Pássaros de papel voam Começou O campeonato de pipa Sopra 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 no canudinho Feito de cebolinha Até formar uma bolha redondinha Cuidado para não estourar Bolinhas de sabão Flutuam no ar Todo dia É dia de brincar Pula corda Esconde-esconde Cabaninha Bicicleta Bambolê E o pergunta a você Qual é a próxima brincadeira Que vai acontecer? Sejam bem-vindos ao nosso jardim Preparem os olhos Pois vamos observar Bichinhos Bem pequenininhos Olá Formiga Eu acho que ela está olhando para mim Esse jardim é cheio de flores E ervas Suas cores e aromas Atraem abelhas muito espertas Você pode achar que algumas flores estão voando Mas não se engane São borboletas passeando Outro inseto voador Outro inseto voador é a libélula Com seus dois pares de asas Rodopia e pousa no jasmin Seus olhos grandes e atentos Procuram água limpa no jardim Voltamos à terra Mais ao fundo Onde as minhocas fazem seus túneis com muito cuidado As sementes adoram crescer neste solo fofo e arejado Preste atenção É só esperar Pois escondido entre as folhas verdes Uma hora ele vai pular É o grilo saltitante Que canta Crim, 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 crim A todo instante Já estamos chegando ao fim Mas saiba que tem muito mais nesse jardim A joaninha O beija-flor O caracol e o sabiá Uma árvore de copa grande E um balanço para brincar Olá Se você está gostando Clique no like Assim sabemos que você está curtindo